Bom dia, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Lara aqui no canal E hoje eu vou levar vocês pra limpar a máquina aqui de casa É o seguinte, eu tô batendo roupa ali agora e quando acabar eu vou colocar a máquina pra limpar Nunca fiz isso e a máquina tá precisando limpar porque as roupas já tão saindo sujas e tudo mais E aí tem um pozinho, né, que limpa ali a máquina Não sei se vocês vão conseguir ver, mas aqui, ó, essa parte daqui é essa sujeira da máquina É o quê? São espelos de roupa que vão acumulando lá e a máquina precisa ser limpa pra poder retirar esse espelho O modelo é esse daqui com 11kg e ela também tá precisando dar uma limpadinha aqui Vou aproveitar pra dar essa em geral E o produto que eu tô falando? Esse produto aqui, eu vou ler todas as instruções e vou fazer conforme ele orientar O produto diz que ele é indicado pra limpeza interna da máquina Que ele não tem cloro, a ação é imediata, ele remove os resíduos e elimina os odores Eu quero ver se isso é verdade E mais aqui Aí tem o tipo também, eita Tem o tipo aqui, se a sua máquina é com abertura superior ou se é com a abertura frontal, né, que é a lava e seca No meu caso, a abertura superior Aí ele diz para encher a máquina, né, colocar 20 litros de água e despejar o pozinho E ele indica fazer isso pelo menos uma vez ao mês Acabou de bater, agora eu vou estender a roupa Já tô aqui levando uma escovinha pra poder lavar, né Bora lá Agora eu vou encher a mão Máquina aqui E quando ela estiver quase cheia, eu desligo Pra colocar o pozinho E aqui, até mais ou menos ali é o nível 2, a metade do nível 2 E tem, acho que isso tem mais ou menos 20 litros Agora eu vou colocar esse pozinho aqui e deixar agir por 30 minutos Música Música Como vocês viram Música Agora eu vou deixar agir por 30 minutos ou até mais Vou terminar de fazer as minhas coisas e aí eu vou deixar agindo Então gente, vocês viram como ficou o resultado Da máquina Até que eu gostei Eu já vi vídeos no YouTube, né, de várias formas de limpeza Mas essa é uma limpeza eficiente Eu dei uma ajudinha lá esfregando porque A gente já não limpava a máquina há muito tempo, como eu já falei E saiu vários pedacinhos de sujeira e no final de tudo, vocês viram como ficou Eu tinha passado antes, eu errei nisso, eu tinha passado antes um paninho, um pedaço de papel toalha Limpando uns pontinhos de sujeira que tinham, né, tinham ficado alguns pontinhos bem pouco Mas eu cheguei e esqueci de mostrar, de gravar o vídeo Mas no geral eu gostei do resultado E indico o produto Você fazer a limpeza, né, pelo menos uma vez ao mês Pra não deixar a máquina ficar imunda E ao invés de você estar lavando a roupa, você estar sujando a roupa Mas em breve a gente vai ter mais dicas aqui no canal Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de se inscrever E apertar aí no sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos Porque vai ter muita coisa aqui boa, tá? Um beijo E até a próxima E até a próxima